Tudo sempre começa com uma grande festa. Então, bora! Ai, que linda! Ai, tem arminha! Maravilhosa, pool party, cerveja gelada, galera na piscina, galera alto astral, feliz. Assim, zero quem reclamar, só agradecer por tudo. Um brinde ao ex-babaca. Caralho, abraçadinho, mané! Que isso! Temos um novo casal na casa! Pra cima, né? Óbvio. Olá! Eu e o Arthur, a gente combinou de chegar abraçados pra dar uma causadinha, o que realmente deu. Arthur, essa é a mina que eu te falei. E a Scar. Falei muito bem de vocês. Maravilhosos. Prazer, tudo bom? Engraçado, da última vez, todo mundo que apresenta, tipo, o ex que apresentou. Dessa vez, ela tá fazendo questão de apresentar. Ele abraçando com o Flávio não teve problema algum, até porque é uma pessoa que eu perdi a admiração como homem e como amigo. Prazer, né? Ei, é um prazer falar com você. Bravo? Bravo? Muito. Sério? É pra começar, começar. Logo quando cheguei, a Bárbara falou, vamos conversar. Já imaginei que poderia ter sido o vídeo que rolou antes de eu estar na casa. Tá bem pra conversar? Tô ótimo. Eu acho que, de fato, eu me enganei com a pessoa que eu imaginava que eu tinha me envolvido. Chega a ser até estranho, porque eu cheguei aqui passando o Arthur, que tava na minha cabeça, o Arthur que eu tinha conhecido. Aí daqui a pouco o tablet toca e mostra um escroto. O que eu falei? Cara, você mentiu, Arthur. Eu menti? Obviamente. Você tá dizendo uma coisa que você tá supondo que eu menti. Aí é entre você e você. Eu acho que eu não conheci o Arthur que ele era. Sabe? Eu tô canseando agora. Vamos pro vídeo da festa, vai? Vem aqui. Não vim pra cá pra ficar no DR, velho. Não é DR, não, filho. Eu tô tentando... Eu estou tentando lhe entender porque tipo assim... Eu falei pra você, eu fui sincero. O que eu falei, o que eu deixei de falar, eu não vou mentir. Eu não tô aqui pra dizer, ah, vou ser o mentiroso da história, como você abriu a boca e falou. Você tava mentindo. Eu não menti. Eu não menti. Bárbara, se você tá chegando pra mim falando que eu estou mentindo, dizendo pra mim que eu estou mentindo, fica à vontade. Pode beber sua bebida que eu vou beber em outro lugar. O que eu esperava dela não aconteceu e o que ela esperava de mim também não aconteceu. Então acabou que ocasionou esse desentendimento. É, galera! Gabriela! Ika! Ika! Show da MC Rebeca, Brasil! Não esperava por essa. O Novinho da Quebrada Vem que hoje eu tô preparada O Novinho da Quebrada Minha tropa tá preparada Eu tô chegando e vou jogando, vou jogando o meu bumbum Eu vou descendo até embaixo, vou jogando só pra tu Eu tô chegando, vou jogando, vou jogando o meu bumbum Eu vou descendo até embaixo, vou jogando só pra tu Só pra tu De vez em jogo, jogo Joga a bunda do chá Ligue em jogo, jogo Joga a bunda do chá De vez em jogo, jogo Minha sequência não faz De vez em jogo, jogo De vez em jogo, jogo Minha sequência não faz Fica de quadro Fica de quadro Olhando pra trás Porra, visitinha maravilhosa, festinha pro party, MC Rebeca, puta que pariu, não tem coisa melhor que isso. Quando eu dançar vou jogar bem, tu vai entender porque que é preta, uma sentadinha você vai se apaixonar, uma sentadinha, uma sentadinha você vai se apaixonar. MC Rebeca, que presente, obrigado. Então, calma aí, mas eu quero conhecer a casa, eu quero saber onde eu vou dormir. Gente, como é bom estar de volta. Eu sou MC Rebeca, participei da quinta temporada, que foi o que parece com os celebs. Foi incrível a experiência, acabei me envolvendo com uma pessoa na casa. Se o Naga vai ficar com ciúme, tô nem aí pra ele, o problema tem. Às vezes eu acho que eu sou muito sincera, não tem essa de ficar falando por trás, eu faço o que me dá vontade, às vezes eu passo do ponto. Veterana, né, voltando, vou mostrar pro pessoal como que funciona as férias com o ex, né. Eu quero conhecer a casa. O que você quer conhecer primeiro? Quem você quer conhecer primeiro? Os quartos. Eu quero saber da confusão. Confusão é quarto. Quarta é confusão. Quarta é confusão. Quarta é confusão. Tá aqui do seu lado, amor. Você tá com uma briga, você? Oi? Quase nada. Meu Deus, MC Rebeca, gente. Nem acreditei, de verdade. Uma pergunta que não quer calar. Agora é sério. Vai dormir mesmo aqui ou não? Mentira! Não tem nem amor. Nossa! Já pegou? Porra. Se tocar pra mim, eu levo você, sem dúvida. Sem dúvida. Pra mim é gratificante, sabe, tá de volta. E dormir um dia na casa, porque eles ainda não acreditam que eu estou aqui e que eu vou dormir. Então, parece que tá sendo maravilhoso. Vai se fuder, tô feliz pra caralho. Foda, vocês são todos fodas. Um brinde a Rebequinha aí, vamos pra cima. É, 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 é. Vai começar o salseiro. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. Vai começar o salseiro. Foi maravilhosa, MC Rebeca, linda, toda maravilhosa. Não tem nem o que falar. Foi... Foi mara. Cadê o Boa Embuste daqui da casa? Adage! 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 Eu acho que é o Igor. Boa festa! Eu acho que é o Igor. Cadê a gente? Vamos me oferecer. É, é, é. Caralho! Caralho, tô fodido mesmo. Todo mundo falou Adage e a Scarlett, por vontade própria, falou, é o Igor. Sendo que eu tô sem falar com a Scarlett o dia todo. O que é a Scarlett Ola? É, é. 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 Obrigado.